Fala pessoal, todos bem aí? Obra rolando aqui Lutieria Idem Violão de Giorgio 1987, modelo estudante 18 Veio por uma regulagem Completa Porque as cordas estão altas Mas nitidamente esse braço já tem Um empenamento Fazendo assim Então você vai ter, obviamente, limitações Com relação a essa Regulagem Imagino que eu consiga tirar um pouco Desse rastilho, mas bem pouca coisa Como vocês podem ver, ele Não está tão alto E consigo tirar alguma altura do nut também Porque aqui as cordas sim estão Saindo bem altas do nut Mas eu acho que não vai dar Para vocês verem a curva do braço na câmera Tentem olhar aqui na linha do meu dedão E esses violões não tem tensor Então não tem como corrigir efetivamente Mas da casa 5 para frente Já está bem complicado De pinçar as notas Uma outra alternativa seria Tirar todos os trastes Planar essa escala de novo Para ficar reto Colocar todos os trastes E aí sim regular Mas obviamente o valor desse serviço Seria muito mais caro do que a regulagem apenas Então a ideia é deixar um pouco mais confortável Imagino que seja um violão de família O cliente que trouxe Esse violão é do amigo dele Então não sei Exatamente a história Pelo jeito ele já foi eletrificado Mas não tem preamp Isso é nítido Então talvez ele tenha sido eletrificado em algum momento da história dele Mas não estou localizando nenhum captador Nenhum plug Não tem nada dentro do violão Que justifique o Jack Então por hora é isso Se você quer saber como essa jornada vai acontecer Só curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo vídeo